A antropóloga é do PAC e a Ilana tem um instituto que produz várias coisas, tem umas ações na periferia também, em Manguinhos, Rocinha, enfim, uma porção de coisas, e também produz um evento que é fundamental, que eu queria que todos vocês fossem, que se chama Rio de Encontros, que são sempre debates sobre a cidade. Isso é uma coisa nevral, acho que é importantíssima. Então, a Ilana está aqui, ela vai falar para a gente o que faz um antropólogo, porque a gente ouve muito falar, mas não sabe bem o que eles fazem. Então, é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Ilana. Será que não sabe mesmo? Antropólogo está tão na moda, não fala de antropólogo, antropologia. Olha, gente, é um prazer e um susto para mim estar aqui. Primeira vez que eu venho sentado lá de cá, numa aula das quebradas, em geral, eu assistia lá, sou do conselho. E é muita gente. Gente. Para quem tem talento. Exatamente. Essa devia ser a primeira credencial. É que eu sou do conselho das quebradas. Na época em que os critérios eram mais light, eu entrei. Não, mas é um prazer estar aqui. E, ao mesmo tempo, assim, meio tensa, porque eu não tenho vindo, então eu não conheço vocês. E eu sou uma só, vocês são muitos. Isso faz uma diferença danada. Mas é um prazer estar aqui, a convite da Anuma, da Elô. Muito obrigada por me chamarem. Quando a Anuma me chamou, ela disse que eu queria dar uma aula sobre a ideia de cultura. Mas é o que faz um antropólogo. Porque o que o antropólogo faz, basicamente, é tentar entender o que é isso. Cultura é a noção básica em cima da qual se constrói todo o conhecimento antropológico. E tudo que o antropólogo faz é tentar encontrar uma definição que permita compreender melhor aquela que é a sua questão central. Então, eu vou começar falando sobre qual é a questão central da antropologia. Aliás, isso é uma coisa geral. Qualquer que seja a ciência, qualquer que seja a forma de produção de conhecimento, ela sempre parte de uma pergunta. Uma pergunta que é um problema. É alguma coisa que as pessoas não conseguem entender direito, que as deixa meio perplexas e, às vezes, meio espantadas mesmo. E, então, a noção de cultura, o conceito de cultura, tal como construído na disciplina da antropologia, ele vem responder a uma pergunta básica. Que é uma pergunta que surge quando o homem ocidental descobre que o universo humano é muito maior e muito mais diverso, muito mais rico do que ele imaginava. porque, até um certo momento, para o ocidental, europeu, o homem era branco. Tinha os mesmos hábitos que os seus parceiros de vizinhança. Se vestia de uma determinada maneira, comia três refeições por dia, enfim, tinha um determinado tipo de ideia de família. Isso era incorporado como a imagem do homem, do que era o homem. Muitas vezes, inclusive, quer dizer, muitas vezes, não. Uma imagem que é basicamente construída pela tradição judaico-cristã, do que é o homem e do que deve ser o homem. Uma imagem ideal do que é a humanidade. E, a partir de um determinado momento, e, sobretudo, com as grandes navegações e com a saída da Europa, descobre-se o outro. O outro, que, em princípio, não se sabe se é um outro homem ou se é simplesmente um outro radicalmente outro. E essa que é a primeira questão, a questão seminal, aquela que dá origem ao pensamento antropológico. Não é à toa que... Gente, eu queria deixar uma observação aqui. Eu não preciso falar sem parar, não. Se alguém quiser fazer uma pergunta, isso é para ser uma conversa. É que eu estou começando a conversa. Quem quiser entrar na conversa, fazer uma pergunta, um comentário, dizer que não é nada disso, discordo, também pode. Pode qualquer coisa. Então, essa pergunta se torna principalmente dramática, porque estava sendo um momento em que o que predominava na Europa era um pensamento humanista que se instala e a ideia de que existe alguma coisa que se pode chamar de humanidade. Então, você sai daquele lugar e você descobre que essa humanidade não era bem o que se imaginava. Toda hora tem uma coisa que eu vou dizer. Eu esqueço o que é a frase seguinte. Bom, enfim. Eles saem dali e começam... Ah, sim. É o nome da disciplina. Antropologia. Não é à toa que se chama antropologia, conhecimento do homem. Porque a pergunta é essa. Mas, afinal de contas, o que é o homem? E tem um paradoxo básico nessa pergunta, que é o seguinte. Aparentemente, todos somos de uma mesma espécie. E, no entanto, a diversidade que eles encontravam, que esses viajantes, que esses pesquisadores encontravam, era uma diversidade tão radical, às vezes, que se colocava em dúvida. Será mesmo uma mesma espécie? Que espécie é essa? Que ela é tão única? Sabe qual é a grande especificidade da espécie humana em relação a... Nós somos animais, né? Vamos concordar, fazemos parte da natureza como animais. Mas os homens têm uma especificidade, que é só deles. É a única espécie que difere, embora sendo uma só. Esse é o primeiro paradoxo. Ela difere, porque se você encontrar qualquer outra espécie animal, em qualquer lugar do mundo, ela vai ter o mesmo comportamento. O cara que estuda abelhas na Ásia, se ele pegar a mesma espécie de abelhas no sul da América do Sul, ele já estudou, ele já sabe, ele pode prever exatamente o que vai acontecer ali, o que ele vai encontrar. Para as plantas, para todos os seres vivos. Essa é a característica dos seres vivos. Os seres humanos, não. Os seres humanos, a cada vez, se descobriam a maior multiplicidade. E o que é isso? Essa é a pergunta básica que dá origem ao pensamento da antropologia, esse conhecimento do homem. Tanto que eles perguntavam, existe mesmo esse homem? Será que são vários homens? Será que são várias coisas que nós desconhecíamos? O que é esse outro? Como lidar com esse outro? Vocês podem imaginar, desde já, já vou adiantando, que a resposta a essa pergunta tem uma implicação política fundamental. A maneira como eu entendo o outro me orienta sobre como é que eu vou lidar com ele. Se ele é igual, se ele é radicalmente diferente, se ele é parecido, mas não é igual. Qual é a legitimidade dessa forma de vida, dessa forma de expressão. E o que é a palavra cultura? A palavra cultura surge para designar essa dimensão em que os homens diferem. Por que não é fisicamente, do ponto de vista cabeça, corpo e membros, da espécie biológica? Isso depois vai ser discutido mais adiante também. Mas, aparentemente, é uma mesma unidade biológica. Se um médico cortar o corpo de um de nós, vai encontrar as mesmas vísceras. Não é isso? Então, havia essa questão. Em princípio, seria uma unidade biológica. No entanto, onde é que a coisa difere? A coisa difere numa dimensão, que é a dimensão do pensamento. Que é a dimensão da maneira como esses seres entendem o mundo. Entendem a si mesmo. Falam sobre o mundo. Se relacionam entre si. E é essa dimensão que a antropologia chama de cultura. Cultura é a palavra que surge para designar isso que, muito genericamente, as pessoas dizem é um conjunto de hábitos, formas de pensar, visões de mundo. Inclusive, a própria linguagem. A linguagem que a gente fala, o nosso vocabulário faz parte de uma cultura. Mas também os nossos gestos. A maneira da gente lidar com o nosso corpo. A maneira da gente classificar as pessoas. entender, fazer as diferenças por idade. E o que vai se descobrindo é o seguinte. É que cada uma, o que vai se considerar, é que essa multiplicidade, ela precisa ser entendida. O que o antropólogo quer se perguntar é por quê. Por que eles são tão diferentes se eles fazem parte de uma mesma espécie? Que negócio é esse? Que criatura é essa? A que se deve essa diferença? E para essa pergunta, que é a pergunta básica da antropologia, foram sendo formuladas uma série de respostas. Eu vou falar para vocês de três respostas. Primeiro, as respostas que foram depois abandonadas. Como uma resposta... Como é o homem, como é possível ser uma espécie, que ao mesmo tempo é uma espécie e difere de formas tão importantes, tão assombrosamente radicais, às vezes, nas suas formas de vida, nas suas formas de expressão e na sua própria forma de entender o que é o homem. Porque, se a gente pensar bem, quando a gente pensa nas várias maneiras, isso que a gente chama cultura, nas várias culturas que existem, nos diversos universos sociais, nas diversas maneiras de vida humana, cada uma dessas culturas, cada uma dessas sociedades está dando uma resposta diferente para o que é o homem. E a antropologia vai tentar uma resposta que, de alguma forma, abarque tudo e que, sobretudo, o que ela quer explicar é por que é que são diferentes, o que é que permite é que são diferentes. Então, eu vou começar com três respostas, que eu vou começar por essas respostas porque elas foram abandonadas. Eram respostas que não eram boas do ponto de vista da antropologia. Mas por que eu vou falar dessas respostas? Eu vou falar dessas respostas porque elas fazem parte ainda, não do pensamento antropológico, mas fazem parte do discurso do senso comum e de uma boa parte dos preconceitos a respeito do outro que nós encontramos hoje à nossa volta, em vários lugares, no discurso corrente e, às vezes, no discurso teórico também. Então, a primeira resposta, que eu diria que é a mais comprometida de todas com a questão política e também com a questão do entendimento dessa diferença, é a negação da existência de uma humanidade só. Eu acho que vocês podem me dizer que a resposta é essa. está se negando que os homens sejam de uma só espécie, que eles sejam efetivamente parte de alguma coisa que a gente pode dizer que é uma unidade biológica. Que resposta é essa? O que é isso? Físico. O que é? Raça. Muito bom. Exatamente. Não era o racismo ainda, porque o racismo é uma apropriação indevida de uma determinada resposta científica que foi abandonada. Ela foi abandonada, mas persiste em forma de racismo. Isso é que é muito interessante. Num determinado momento, ela foi alvo de pesquisas científicas. Então, a primeira resposta é, os homens não são, na verdade, uma só espécie. O homem é dividido em subespécies. Qual é a primeira evidência disso? O corpo. Se a gente está falando de físico, se a gente está falando de biologia, a primeira evidência disso é o corpo. O corpo, o que no corpo? Não é a parte interna do corpo, necessariamente. É aquilo que se vê. É uma coisa chamada aparência. E a primeira coisa que se vê na aparência, que chama mais atenção, são os traços. A cor. A cor, os traços, o tipo de cabelo. E, coincidentemente ou não, os europeus eram de que cor? Os pesquisadores eram de que cor? Branquinhos. Exatamente. Então, eles são brancos, são europeus. Não que eles não fossem misturados, porque a gente sabe que os povos europeus foram feitos pelos... Antigamente eram várias tribos bárbaras que depois formaram as nações europeias. Que tinha mistura? Tinha. Mas a aparência tinha esse dado de semelhança. E aí você encontra o outro. E os outros que se encontram, sobretudo nos países que foram colonizados posteriormente, que foram conquistados, ocupados por esses europeus que saem. Porque, quando o europeu sai, ele não sai à toa, não é? Ele sai não é só para fazer turismo, nem para conhecer o que tem do outro lado do oceano. Também, porque tem uma certa curiosidade científica. Mas, quando ele chega lá, ele fica a sua bandeirinha e ele se torna o colonizador, o proprietário daquelas terras. E ele tem uma coisa pela frente que deixa ele extremamente espantado e deixa de ser meu Deus do céu, tem pessoas de outra cor. Meu Deus do céu, tem pessoas que são da cor dos índios, avermelhados. Tem outros na África que são mais ou menos escuros, mas tem uma cor bastante mais escura. Portanto, são negros ou escuros. Aí você tem, em algumas regiões da Ásia, você tem pessoas que são ainda de uma outra cor. Então, toda a teoria racial é resultante de pesquisas da biologia sobre o homem. E aí a gente não está ainda no campo da antropologia cultural. A gente está no campo da antropologia física. E a antropologia física, junto com a medicina, começa a fazer pesquisas para saber em que medida essa diferença é radical do ponto de vista da capacidade, da potencialidade desses seres humanos produzirem pensamento, cultura, criação, enfim, tudo isso que a gente chama de expressão intelectual. Em que medida uma coisa está relacionada à outra. E segundo Lévi-Strauss, que é um autor que talvez você já tenha ouvido falar, que é um francês que morreu há poucos anos atrás, é um dos grandes mestres da antropologia, ele foi chamado na Unesco, em 54, para fazer uma palestra que depois virou um livrinho chamado Raça e História. E ele foi chamado na Unesco justamente porque o mundo vivia um clima de muitas tensões em que a questão racial era muito importante. Ele foi chamado para fazer uma palestra desconstruindo, não era uma palavra que se usava na época, mas no fundo era desconstruindo essa ideia de que essa diferença era racial. E a primeira coisa que ele diz é, o grande pecado da antropologia, e ele está falando da antropologia cultural, é assumir que uma diferença de aparência tem alguma coisa a ver com a diferença de humanidade ou de potencial do ponto de vista da cultura, ou qualquer outra forma de potencial, quer dizer, ou em suas várias modalidades de expressão humana. Ele vai dizer que isso é o maior pecado. Primeiro, porque isso não se verifica historicamente. Se fosse assim, todas as culturas africanas seriam iguais. Se fosse assim, todos os brancos teriam a mesma cultura. Então, começa-se aí a ver por que essa não é uma resposta que serve. Essa não é uma resposta que serve para explicar a diferença. Porque as diferenças não combinam, não são coerentes. Você não tem de um lado as diferenças físicas, de aparência, e do lado de cá as diferenças culturais. Isso não faz o menor sentido. Posteriormente, a própria ciência biológica vai dizer que esse negócio de raça não existe. Do ponto de vista da ciência, não existe. Porque os genes, do ponto de vista da própria pesquisa genética, os genes, os cromossomos, aqueles elementos que definem a diferença de aparência, são de uma insignificância absoluta na definição do ser biológico, tal como ele se manifesta enquanto ser vivo. Não tem menor importância. E muito menor importância ainda na maneira da produção, nos modos de produção intelectual. Zero. Portanto, raça não servia para a antropologia e não serve para a ciência de um modo geral. Essa ideia, na verdade, foi apropriada historicamente. Ela permanece até hoje como uma forma de explicação das diferenças, como se estivesse no sangue, alguma coisa que estaria no sangue. E, no entanto, nada há que comprove isso, a não ser um imaginário preconceituoso. E preconceituoso, porque, a priori, sem nenhuma comprovação, pelo contrário, só hipóteses permanentemente desfeitas pela ciência, mas como preconceito, como um imaginário que permanece parece que está vivo até hoje. Isso a gente não tem nenhuma dúvida. Então, a antropologia abandonou essa ideia de raça, que foi a primeira resposta. Uma segunda resposta é a questão do meio ambiente. As diferenças são por causa do meio ambiente. Os homens são, aliás, essa primeira resposta é a mais excludente de todas, porque ela nega, inclusive, a possibilidade de um humanismo. A segunda resposta é a resposta pelo meio ambiente, que também durou na geografia humana durante muito tempo. Depende do clima, se chove muito, se não chove muito. Caetano brinca com isso em uma das letras da música dele. Só é possível filosofar em alemão, porque o clima é temperado, fica todo mundo dentro de casa, quentinho, concentrado. Porque, imagina, quando faz muito sol, as pessoas ficam preguiçosas. Todo imaginário que a gente tem sobre o Nordeste, tudo é devagar. Menos a Numa. A Numa, não. Com a exceção da Numa, a gente, quando conhece a Numa, descobre que essa resposta também não serve, porque nem tudo é devagar. Os trópicos não são necessariamente assim. E essa também foi uma resposta contradita, mas ela foi uma resposta já mais interessante do que a outra. Porque se é uma questão de meio ambiente, e se a humanidade é uma só, é possível modificar e se adaptar ao meio ambiente de várias maneiras. Eu queria contar para vocês que essa foi uma resposta muito importante no Brasil. Porque o Brasil, até início do século passado, até as primeiras décadas do século passado, e isso é importante saber, a grande ciência, considerada como ciência sólida, que todo mundo respeitava sobre os homens, era a medicina. Então, uma série de pensadores sobre a humanidade, baseados na medicina, tinham a seguinte imagem do Brasil. Diziam o seguinte, o Brasil é um país misturado. Eles acreditavam nas raças naquela época, final do século XIX, início do século XX, raça ainda era alguma coisa que ainda estava bastante valorizada como conceito. Eles diziam assim, o Brasil não vai dar certo. Os franceses vinham para cá, tem Gobinot, tem outros franceses que vieram para cá, europeus, e diziam, o Brasil está fadado a ser um país sem desenvolvimento, é um país que não tem muito futuro, jamais chegará perto de nada parecido com a civilização europeia, porque é um país cheio de misturas, e aquilo que se mistura na biologia é o vira-lata. Não é isso? Não é assim? É assim que se fala dos animais. Tem os animais de raça pura e tem os animais misturados. E quem é que era valorizado? O que acontece na Segunda Guerra Mundial? O que sobe? O que acende? Uma coisa chamada nazismo? O valor dos arianos? E com o valor dos arianos e toda essa ideologia racial que estava presente, porque a ideologia racial não foi negativa só em relação a determinados grupos, não. Ela foi, ela provocou guerras e provocou genocídios. Muitos ainda provocam, provocou e provoca. E contra todos os tipos de diferença biológica que se possa usar como argumento. o Brasil, pelo menos, abandonou aquela teoria e tem um cara muito importante na teoria do pensamento brasileiro, Gilberto Freire, que dizia o seguinte, todo mundo está aqui acostumado a acusar Gilberto Freire de racista, porque ele falava que não tinha violência contra os negros. Depois a gente discute isso, mas ele tem uma coisa que ele disse que foi fundamental. ele disse que o Brasil está produzindo uma população que é a população mais adequada à terra brasileira. Então, o Brasil não tem que se submeter a essa teoria europeia que diz que a gente não vai dar certo por essa ou por aquela razão, mas o Brasil está produzindo os brasileiros, e os brasileiros são aqueles que resistem. E o que mostrava isso um pouco, claro que não só por razões físicas nem biológicas, mas, de alguma forma, naquela época em que, ainda acreditando que era possível embranquecer o Brasil trazendo mais europeus, a verdade é que eles resistiam mal. Muitos resistiram muito mal. Mas, alguns sim, alguns europeus resistiam mal, resistiam mal na selva, e outros também que se consideravam como biologias mais adequais, que morreu de japonês no interior de São Paulo, a gente basta ver os filmes, que já eram considerados uma raça diferente, mas já produtiva, aquela coisa assim. Bom, mas, então, ele elaborou uma teoria sobre a importância do meio ambiente em que já saía daquela visão muito excludente da visão meramente biológica. E falava que o meio ambiente, se pode trabalhar sobre ele. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, Monteiro Lobato fez aquela propaganda do Jeca Tatu para o Biotônico Fontoura. Dizia, dá um remédio que aí elimina o bicho do pé, a gente pode combater os males do meio ambiente, não é? E a gente pode transformar essas pessoas que agora são consideradas como improdutivas, preguiçosas, vivem na rede, em pessoas que são capazes de ter um outro tipo de vida, etc., etc. Então, essa ideia de que o meio ambiente era fundamental, mas ele estava sob controle. E a terceira resposta, mas que também não é uma boa resposta, porque a gente não tem nenhuma correspondência entre meio ambiente e culturas diferentes. Pelo contrário, se a gente for pegar o exemplo do Brasil, a gente tem tribos indígenas, estou falando aqui de tribos indígenas, que moram uma ao lado da outra e cada uma tem uma cultura diferente da outra, no mesmo tipo de meio ambiente e com o mesmo tipo físico. Pois é, então, mais uma resposta a ser abandonada, mas mais uma resposta que ainda continua gerando uma série de preconceitos na cabeça das pessoas, dos povos de limas temperados, que são mais desenvolvidos, porque favorecem. A brincadeira do Caetano, só é possível filosofar em alemão, não é uma ironia à toa. E é absolutamente contemporânea. E a terceira resposta, que também está totalmente presente, é o seguinte, nós somos todos uma mesma humanidade e todos temos o mesmo potencial. Mas, as sociedades que são diferentes da sociedade ocidental, são diferentes pelo seguinte, porque todos nós, de alguma forma, andamos, as sociedades andam numa linha do tempo linear. o progresso deveria ser igual para todos, mas algumas sociedades ficaram atrasadas, enquanto que a sociedade ocidental teve a sorte de se desenvolver e de chegar àquilo que se chama de civilização. A ideia de civilização é como se fosse uma cultura com C maiúsculo, enorme, um C enorme, esta é a cultura, esta é a civilização. E as outras, tadinhas, elas não, por alguma razão, elas não avançaram no tempo. Então, elas são como, eu acho assim, quando, aí eles tentam construir a história da humanidade, em que eles colocam cada uma daquelas, tentam colocar cada uma daquelas culturas outras numa etapa do desenvolvimento. Ora, eu acho que é assim um pouco como se a gente pegasse um álbum de família com a imagem de uma pessoa desde criancinha até a sua idade adulta. E as sociedades outras, quanto mais diferentes da sociedade ocidental, mais criancinhas, mais incipientes, menos desenvolvidas ela era. Então, essa terceira explicação, pelo tempo, pela ideia de indivíduos, de um desenvolvimento e de um progresso que seria o mesmo para todos, caso todos conseguissem ultrapassar todas as etapas, essa ideia, ela, na verdade, ela também é extremamente preconceituosa, porque somos um só, mas só alguns são plenamente humanos, os outros são em etapas em que a sua plena humanidade não se manifestou. Então, o que faz os colonizadores ao se apropriarem dessa ideia? Não que a ideia tenha sido criada para justificar, mas ela foi apropriada para justificar. Por que os ingleses chegam na Índia? Eles não acham que eles estão sendo dominadores e que eles estão acabando com a cultura da Índia. não, eles estão empurrando a cultura da Índia em direção ao progresso, eles estão empurrando as culturas africanas em direção ao progresso, eles estão empurrando as culturas indígenas em direção ao progresso. Quando os padres jesuítas chegam aqui no Brasil e vão catequizar os índios, eles estão salvando as almas daqueles seres humanos que, como crianças, não se dão conta que tem uma alma e que, para salvar essa alma, é preciso rezar de uma determinada maneira, se comportar, botar roupa, morar de uma determinada maneira. Não pode mais ser poligâmico, porque isso não faz parte. As duas coisas... Ah, eles acreditavam piamente nisso. É. Eles acreditavam nisso. Eles acreditavam nisso. E, por outro lado, os poderes instituídos achavam muito confortável e muito adequado àquele momento que eles acreditassem nisso. Acreditar naquilo, casava, juntava. Sabe? Era uma articulação tudo de bom para os poderosos. Sabe? Articulação tudo de bom. Você tem, por um lado, uma justificativa. Você está fazendo o bem. Você não está fazendo o mal. Você está fazendo o bem. Eles iam chegar lá. Se eles tivessem podido chegar lá, se alguma coisa não tivesse interceptado esse caminho, eles teriam chegado lá. Então, como eles não chegaram, a gente vai dar uma mãozinha. Vamos ajudar. Vamos ensinar a eles como é que se produz, como é que você é mais produtivo. Como é que é melhor se a gente regular o nosso tempo pelo relógio, saber quantas horas cada um trabalhou. Se a gente souber que, em vez de ficar fazendo rituais lá para uma função de deuses, é melhor a gente acreditar num ser mais abstrato e ser mais desenvolvido. isso vai salvar a alma daquelas pobres criaturas que, caso contrário, estariam perdidas após a morte. Estariam perdidas. Então, é uma junção de uma determinada crença. O que perpetua isso, o que perpetua esse preconceito, são razões eminentemente políticas. Mas, a produção científica da época não era necessariamente perversa. Acontece que essa época já lá se vai muito tempo que essa época em que a ciência acreditava nisso acabou. Já desde quando o Lévi-Strauss falou lá nos anos 50 e menos antes de Lévi-Strauss, já havia críticas a esse tipo de visão. E, no entanto, politicamente, essas visões continuam embasando a visão de cultura que aqui a gente está voltando para a visão de cultura que os outros têm. No senso comum, muitas vezes, sobretudo, quando ela é apropriada a relação de poder e de dominação. Então, por que essa resposta não servia? Porque isso é uma mágica especulativa. Aquelas sociedades não estavam no passado, aquelas sociedades estavam no presente. Aí, vem os antropólogos e dizem, mas que história? A gente não está trabalhando com uma sociedade no passado, a gente está supondo que elas ficaram paradas no tempo. elas têm milênios de história. Elas têm, talvez, tanto tempo de história quanto a sociedade ocidental. Como assim considerar que essas são sociedades que ficaram na terra infância ou que ficaram na adolescência? Toda história tem a sua, toda cultura, toda sociedade é adulta. Ou melhor, ela tem uma consistência própria. justa. Desculpa, você bateu muito forte. Culturas primitivas é muito aceita essa ideia, inclusive nos meios científicos, não sei se nos antropológicos. a gente ouve, sei lá, a gente ouve professores aí falarem, é bem aceita essa questão de culturas primitivas versus culturas, sei lá, não primitivas. Pois é, e no jornal também. É, no jornal. E na televisão também. E outro dia, não outro dia, se não foi anteontem, mas há um tempo atrás, tem um Globo Repórter de algum tempo atrás, quando a gente tinha Globo Repórter, que falava sobre as sociedades australianas, indígenas, falando dos nossos antepassados. Os nossos antepassados, como se fosse o passado da nossa sociedade. Eles não são o passado da nossa sociedade, eles são o presente da sociedade deles. Quando os europeus chegam na África, tinha essa metalurgia já, onde eles não foram na Europa. Acho que essa questão mexe muito com a gente, porque a gente agora teve a Feira Literária lá de Paraty, que é super bacana, lindo, um monte de gente no mundo inteiro, todo mundo em volta da literatura, e os índios, que são daquela região, que são os primitivos, sei lá, que a gente ainda vê dessa maneira, sem um espaço digno para mostrar a arte, que eles produzem. E é sempre uma situação muito degradante, as crianças na rua, sem dente, não sei o que lá. Aí eu falo, gente, como que não tem uma vergonha de você abrir? A cidade fica linda, né? Já vi algumas vezes que não foi, vale a pena. Mas, assim, é um vale a pena, mas, quando chegar lá, me dá pena, assim, de como a gente ainda ignora essas culturas, como a gente... E essa coisa, e essa ideia de aceitação de cultura primitiva que eu acho que distingue e faz com que a gente naturalize, ah, infelizmente, são os primitivos, são os antepassados. Eles não conseguem, eles ficaram lá atrás, então... Olha, eu acho que algo não generaliza, né? Eu acho que tem gente que fica indignada. Inclusive, nessa última flip, teve uma mesa com a presença do índio Yanomami, conversando lá, e depois teve a mesa do Eduardo Viveiros de Castro, junto com uma pessoa lá de Brasília, que trabalha com as sociedades tribais do Brasil, dizendo exatamente isso, né? O Eduardo tem uma coisa muito interessante, quer dizer, assim, não só os índios não são o nosso passado, mas talvez eles sejam o nosso futuro, porque a sociedade que a gente inventou não está mais dando pé e não vai mais dar certo. Quando eu coloco assim, a gente, eu gosto de me incluir, porque eu achando que isso é um produto coletivo, né? Social. Eu fico muito indignada, mas eu ainda vejo que a gente não tem essa força. Hoje, quando eu estava de manhã vindo para cá, eu ouvi que tinha uma passeata em Jacarepaguá por conta de uma linha de trem para uma região lá, para o recreio. E eu falei, gente, não faz passeata por causa disso, né? A gente tem outras situações que acontecem diariamente. A palestra da Numa mexeu muito com a gente sobre psicanálise, né? Do genocídio de meninos pretos no Rio de Janeiro. Agora, com o crack, que não é só, assim, tem toda uma conjuntura social que, assim, tem o tiro que mata, mas hoje também tem o crack. É de chorar quando a gente vai na maré e a gente vê aquele monte de menino que vai morrer, ou se não morrer por uma bala, vai morrer pelo crack. E aí, cadê a nossa indignação? Mas de luta mesmo. A guerra está aí, né? Está aí. Hoje, uma matéria, inclusive, no jornal, né? Falando que o tráfico invadiu as estações de trem, etc. E, quando você vê as fotos, na verdade, é isso que você vê. Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte. Olhando para um viés poético, sempre vem em mente como seria o Brasil se a colonização não chegasse até aqui, né? Como é que os antropólogos veem isso, né? Do que poderia vir a ser a nossa cultura com toda essa riqueza que os índios já deixaram para a gente? A gente não sabe, né? Qual seria o... A gente não tem como responder isso, né? Porque isso é uma especulação. A antropologia trabalha em cima de pesquisa daquelas coisas que estão acontecendo. Mas, certamente, seria muito diferente se ele não tivesse sido colonizado. E se não tivesse esse preconceito, né? Ou essa visão do outro como um outro primeiro. Porque os índios, quando os europeus chegaram... Não ia precisar. Não ia nem precisar. Mas aí tem uma coisa interessante. Porque, quando os europeus chegaram aqui, tem uma pesquisa de um antropólogo que fez pesquisa nos livros didáticos. Olha só que coisa interessante. E ele fez a pesquisa no livro didático e a representação dos índios. Já tem alguns anos. Isso eu acredito que já mudou um pouquinho. mas, até não muitos anos atrás, o índio tinha três representações na história do Brasil. A primeira representação do índio era como selvagem. Selvagem é aquele que você pode matar sem problema nenhum. Porque, justamente, ele é um outro tão radical que é uma visão racista. Ele praticamente não é humano. Ou não é. Não é. Ele faz parte. Você pode matá-lo como você pode matar um animal selvagem. E se fez muito isso. A gente já viu isso em cenas de filme e a gente tem esses relatos históricos que são dramáticos, extremamente dramáticos. No momento da conquista. Num segundo momento, quando chegam os jesuítas, eles são vistos não mais como selvagens, como animais. Eles passam a ser vistos como seres a serem catequizados e a serem incorporados à cultura através da catequese. Ou seja, não incorporados como eles são, mas transformados para que possam ser incorporados. têm que aprender o português, têm que aprender o comportamento. Não devem morar em ocas, devem morar em casas. Coisa que provoca a morte de várias tribos indígenas, porque eles não se entendiam e não conseguiam se situar no mundo quando você tira aquela disposição de forma de moradia. Justamente, isso faz parte do modo deles se entenderem, distribuírem as famílias, organizarem os casamentos. Então, eles não conseguiam. Era quase um genocídio cultural que provoca uma outra forma de morte. Não é brincadeira, não. Um genocídio cultural tem consequências muito grandes. Uma morte de alma que pode provocar uma morte física, pois as pessoas param de reproduzir, param de ter filhos e vai se extinguindo aquela... Muito presente. Eu queria acabar exatamente com a ligação dos índios com a natureza, que era o que eles faziam, as danças, e o Deus que ele varia transformar em Deus do cristianismo e dizer que o outro se transforma em diabo, que era o Aniangá, enfim. Então, essa aí é uma coisa da dominação cruel que hoje a gente vê isso pelo viés do português vindo para o Brasil, naturalmente, porque através das navegações portuguesas é que o catequés chegou aqui dessa forma. Aí a pergunta que a gente faz é hoje, seríamos diferentes, diferentes no sentido que nós, que se volta e meia, isso é muito antropólogo também, volta e meia, a gente diz, puxa vida, só pode ser país colonizado por português, muitas vezes a gente ouve isso, sabe? E aí, seria diferente se nós fôssemos colonizados, que nós seríamos de alguma forma, colonizados pelos holandeses e não os portugueses, por exemplo? Olha. Holandeses, né? Seríamos igualzinhos. Vocês acham melhor ou pior? É uma questão tostines essa, né? Eu acho que tem uma grande vantagem. Ninguém gosta dos portugueses que eu falo agora. Só eu? Eu acho que os portugueses, eu estou falando isso pelo... Eu sou nordestino, sou criado no Nordeste e eu sei que o nordestino sofre preconceito de todas as formas. É velado, não adianta. acontece isso. É velado, às vezes nem é tão velado assim, às vezes é na cara mesmo, e cara do nordestino, sabe? Mas isso é outra coisa. Digamos assim, os franceses, eu não estou querendo puxar saco francês, não, acho que também eles chegaram aqui molemente, eles quiseram se acasalar, né? E os portugueses quiseram tomar. Então, venceu o português que tomou. e a catequese, e a catequese, ela foi muito cúmplice do que chegou para tomar, isso a grosso modo, pelo que eu, enfim, assim, pensando até aqui na Baía do Guanabara, isso aqui foi o padre Anchieta que está virando santo agora, ele foi cruelmente, ele foi exatamente um porta-voz do lado, o Mendes Sá, que estava lá na Baía, venham para cá tomar conta disso aqui, chegaram aqui, me daram os índios aqui, chegaram aqui, fizeram a guerra, os franceses foram, saíram, eles entraram aqui na guerra através de quem? Isso eu não estou falando, não, isso é o Guerra do Tamoes aí, está aí para dizer do grande pesquisador aí, que eu não me lembro, eu fico enquilhando alguma coisa, o ano passado a gente fez um estudo sobre essa região aqui, que eu fiz um trabalho com o pessoal lá em São Gonçalo, eles me chamaram para fazer um trabalho sobre São Gonçalo, contar a história de São Gonçalo em Cordel, aí eu, minha Nossa Senhora, aí me deram um relato lá dizendo, aí eles me deram um estudo, o estudo começava dizendo exatamente assim, a história do Brasil, como sempre, começa com os portugueses chegando e encontrando os índios, esse era um resumo, sai encontrando os índios, falei, e daí? E agora? Aí a gente, eu fui buscar, enfim, comecei contando a história lá dos índios, e criei outra história, é claro que eu tinha que imaginar uma história que desse sentido a pegar aquelas crianças pré-adolescentes e eles terem sentido disso. portugueses. Mas isso que você está dizendo tem tudo a ver com aquilo que eu estava falando, que é a ideia de que a história começa quando os europeus chegam, quando tem toda uma outra história que ela não é reconhecida como história. Por que que ela não é reconhecida como história? porque tem a ver com essa ideia do desenvolvimento e do evolucionismo que eu estava falando para vocês. Por que? Só é reconhecido como história aquilo que está numa linha do tempo de progresso, aquilo que tem uma linha do tempo que se transforma, porque se pressupõe que os homens vivem, que a linha do tempo existe, ela existe na natureza, ela existe, e que nós temos que correr atrás dessa linha tentando estar sempre lá na frente. Essa é uma ideia sobre o tempo que predomina no ocidente. mas essa não é a ideia sobre o tempo que predomina em todas as, em nenhuma sociedade tradicional. Numa sociedade tradicional, o tempo é alguma coisa circular que se repete e que deve se repetir porque presente, passado e futuro se encontram numa mesma dimensão. Então, o teu futuro não está lá na frente nem o teu passado está lá atrás para te guiar. Você está sempre vivendo um tempo que volta sobre si mesmo. São sociedades que não tem, não escolhem o progresso. Então, aí é que eu queria chegar, deixa eu só terminar esse meu pensamento. Qual é, então, a ideia que vai se formular para pensar a diferença, já que todas essas, de alguma forma, esbarravam numa inverdade? mesmo que você não podia mostrar que tinha uma história que aquelas sociedades eram diferentes, estavam em espaços diferentes, mas como é que você diz que o índio é um antepassado, o índio australiano é um antepassado do brasileiro ou do europeu ou do português? E como é que foi essa genética? Não tem como provar isso. Isso era pura especulação, na verdade, de um pensamento que sempre imagina o outro como o menor, um pensamento hierárquico, um pensamento que a gente chama em antropologia de etnocêntrico, ou seja, centrado na própria cultura. Tudo aquilo que é diferente de mim é menor. Tudo aquilo que é diferente de mim é primitivo, como ela falou. Tudo aquilo que é diferente de mim é menos desenvolvido. Tudo aquilo que é diferente de mim é menos legítimo, é menos humano, é menos a cara do ideal de humanidade que se tem e que quem representa é a sociedade do próprio pesquisador durante muito tempo. Então, essa ideia de etnocentrismo, ela foi descartada a partir de uma nova solução. Qual é essa solução? Que é uma nova definição de cultura. Que tem uma frase que eu adoro de um pesquisador chamado Zé Carlos Rodrigues, que diz o seguinte. Se existe uma humanidade, e existe uma humanidade do ponto de vista da antropologia, inclusive agora, até do ponto de vista das origens do homem, parece que é uma única origem e que a dispersão geográfica se deu depois, mas todos são originários. Isso foi uma discussão na antropologia física durante muito tempo. Se havia várias origens de várias comunidades humanas, ou foi uma só? Hoje está provado que foi uma só e depois houve uma dispersão. Então, se pelas várias perspectivas tem uma única humanidade, a que é que os homens têm em comum? A possibilidade de ser diferente em cada contexto, em cada sociedade. Essa é a nossa grande unidade. É a nossa possibilidade de produzir diferença. Então, a questão sobre a cultura para o antropólogo é que chegando na pergunta da Heloísa, o que faz o antropólogo? O antropólogo tenta entender as diferenças dentro da própria lógica daquelas diferenças. Que diferença é essa? Como é que essas pessoas pensam? O que essas pessoas produzem? O que é relevante para elas? Então, em vez de dizer não, a sociedade XYZ não se desenvolveu tecnologicamente porque eles são incapazes, porque senão eles teriam produzido a máquina a vapor, etc., feito a Revolução Industrial, o antropólogo se pergunta assim, por que sociedades como essa ficam iguais a elas mesmas durante tantos milênios ou tantas centenas de anos? Que escolha é essa? O que ela valoriza? Como é que é a noção de tempo que ela tem? A própria noção de tempo, a antropologia vai questionar e vai descobrir o seguinte, nós vivemos num tempo que é uma produção do nosso pensamento ocidental. Esse tempo não existe fora do nosso pensamento. Esse tempo do progresso, esse tempo que tem partado e futuro feito uma seta, que a gente imagina que as pessoas muito inteligentes, são pessoas de visão, que estão à frente do seu tempo, que aquilo que a gente considera que está ultrapassado é uma coisa atrasada, esse tempo é o tempo da cultura ocidental europeia, que se disseminou para a cultura contemporânea como um todo. E todo mundo acha que o tempo é isso. A gente internalizou essa ideia de tempo e a gente usa relógio. Nós vivemos em cima do relógio. Essa aula vai de duas até as quatro, já são três horas, temos mais uma hora para conversar. Depois vocês têm uma outra hora, tem que acordar às x horas. Eu vendo o meu tempo de trabalho, eu meço o meu tempo, o tempo é comercializado. Esse tempo mecânico, esse tempo vazio de conteúdo, esse tempo que é numérico, contabilizado, é o tempo do Ocidente. E nem sempre foi, porque na Idade Média não era assim. Antes da modernidade, antes da invenção dos valores da modernidade, o tempo do Ocidente era muito parecido com o tempo das sociedades tradicionais. Era um tempo circular. Por que a gente diz, ah, na quanta... A gente, aluno que vai para a escola, ensino médio, passa séculos na Idade Média. Todo mundo chama um tempo imenso, séculos de Idade Média. Tem etapas da Idade Média, mas tudo é Idade Média. Por quê? Porque aconteceu tão pouca coisa, não é? Porque para nós só acontecem coisas quando elas mudam, quando elas estão na transformação, quando elas estão... É uma mudança com essa ideia de progresso em que a gente está sempre olhando para frente. Olha para trás para saber o que ficou para trás, mas é um tempo que nunca volta. A história não se repete. Isso é uma frase da sociedade ocidental moderna. A história para uma sociedade tradicional se repete, se repete sim. E é porque ela se repete que as sociedades mantêm a sua ordem estável. E por isso que elas também são tão avessas às mudanças. Elas escolhem não mudar. Não é porque elas são atrasadas, não é porque elas são primitivas, é porque é uma escolha daquela cultura. Então, cultura passa a designar... Eu já vou te dar a palavra já, já, desculpa. A cultura passa a designar isso, aquilo que faz com que determinada sociedade, determinado grupo de pessoas compartilhem uma mesma forma de ver o mundo, de ver a si mesmos, compartilhar aquilo que a gente chama não só na antropologia, mas também na linguística e na comunicação, chama de códigos. Nós temos um vocabulário, e quando eu falo vocabulário eu não estou falando de palavra, vocabulário de gestos, vocabulário de entendimentos, vocabulário de sentidos. Nós damos um sentido comum ao mundo. Então, a gente tem escolhas, porque como nós construímos a cultura... Isso é uma outra... Não, na verdade, você até já respondeu. Eu quero fazer uma. A gente estava falando a respeito de antropologia e o que faz um antropólogo. Você acabou respondendo aí. E a minha dúvida era o seguinte, porque tem tantos valores, tantas sociedades com tantos valores, com tanta história, como, por exemplo, você vai chegar para o continente africano, que não tem nem... Duas mil línguas e por aí vai. Pois é. Então, o que acontece? Você sai dali, você vai para a Grécia, você vai para a Europa, e são todas essas pessoas. Só que a antropologia é uma ciência do sistema europeu, vamos botar assim, de uma sociedade do conhecimento, essa sociedade majoritária. para se ter uma coisa mais justa, se deveria ter a antropologia, talvez, dos índios. Mas está começando a ter. Isso. Tem uma antropologia, já de um... Tomando o nome aí, que seria a sociedade primitiva, vamos pôr desse jeito aí, que é um rótulo imposto até pelo nosso sistema de sociedade, deveria ter outros sistemas de conhecimento científico, antropológico, claro que adequado a cada sociedade, a cada forma de convívio, para que houvesse um parâmetro global sobre isso, porque fica muito fácil se falar de outra sociedade a partir de um pressuposto. Mas, olha, eu acho o seu comentário excelente, e eu acho que você tem toda a razão. E hoje, não é? Hoje, por exemplo, eu posso citar alguns autores que falam o nosso conhecimento é o nosso conhecimento ocidental, mas não se trata de uma verdade. A gente não está produzindo verdades. E a antropologia, ao fazer as suas pesquisas, ela não acha que está falando a verdade. Ela está falando do ponto de vista do ocidental sobre o outro. E diz mais, diz mais, toda a sociedade tem o seu, tem a sua filosofia e tem a sua antropologia a respeito de si mesma. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Não falo hoje, não vou falar hoje, porque hoje você tem índios na universidade que são antropólogos também. mas você tem pessoas que foram dos países colonizados, eu acho que a diferença do pensamento antropológico para esse conhecimento nativo, que é o conhecimento da própria cultura a respeito de si mesma, eu acho que a diferença é a seguinte, que é a diferença da ciência para o senso comum. A diferença da ciência, e eu não estou falando ciências exatas, estou falando de uma ciência que sabe dos seus limites, e toda ciência boa sabe dos seus limites, é que a ciência sabe que as suas verdades são parciais, momentâneas e partem de um ponto de vista. Então, hoje um antropólogo que se considera dentro do pensamento da moderna antropologia, ele sabe que o conhecimento que ele produz é um conhecimento situado, ele nunca vai conhecer o outro tal como ele é, ele vai conhecer o outro tal como ele se permite conhecer, e tal como ele conhece na relação com esse outro. Então, vou te dizer o que é isso, para o antropólogo, o que o antropólogo faz a partir do momento que ele admite que a ideia de cultura está relacionada à maneira das diversas sociedades, dos diversos grupos sociais, porque a gente tem diferenças dentro de nações, dentro de sociedade, a maneira como diferentes grupos sociais constroem a sua própria realidade, vou te passar a palavra já, com seus próprios símbolos, com seus próprios valores. O antropólogo tenta... O Roberto da Mata diz uma coisa que eu acho muito bonita. Diz assim, a antropologia existe como a ciência da escuta. Ou seja, a relação entre o pesquisador e o seu objeto de estudo não é uma relação com o objeto de estudo, é uma relação com os sujeitos que ele estuda. Então, o antropólogo trabalha com convívio. Como é que uma pesquisa antropológica, que a gente chama de etnografia, escrever uma descrição da vida do outro e tentar entendê-la. Como é que ela é feita? Você convive com esse outro, você observa esse outro, você ouve o que ele tem a dizer sobre si mesmo. Porque, ao contrário do pensamento preconceituoso etnocêntrico, o que faz o pensamento preconceituoso etnocêntrico? Ele tem um ponto de vista sobre o outro, mas ele não ouve o outro, o outro não tem direito de conversar. O etnocentrismo é isso, é o retiro do outro o direito de falar. Ele não tem nada a dizer sobre ele. Por quê? Porque ele é primitivo. Por quê? Porque ele é ignorante. Por quê? Porque ele é atrasado. Então, não precisa ouvi-lo, ele vai dizer besteira. Para o antropólogo, ninguém diz besteira. Para o antropólogo munido dessa coisa, o que ele tem que ouvir é a explicação que o outro dá sobre o seu comportamento, sobre o seu modo de vida, sobre os seus valores morais, sobre as suas crenças religiosas. Então, a antropologia, o que faz o antropólogo é ouvir e tentar compreender os sentidos que o outro empresta a si mesmo e a sua própria existência. Esse que é o trabalho do antropólogo. Só que, só que, eu vou passar a palavra para ele já, já, só que é diferente da psicanálise por uma razão. Porque esse outro, ele é sempre pensado, o objeto de estudo, o sujeito de estudo da antropologia antropologia, não é o indivíduo. É a sociedade. Então, o que ela vai entender são as lógicas compartilhadas do comportamento, sabendo que essas lógicas podem ser diferentes dentro de uma mesma sociedade. Deixa eu passar a pergunta para ele. Na verdade, é uma questão que vai junto com o que ele estava falando, que eu acho que uma das coisas que a gente também tem que tentar evitar é essa, toda vez que a gente tenta categorizar a outra cultura que não a europeia, a gente já está diminuindo. Então, eu acho que isso é uma prática que nós, principalmente os acadêmicos, temos que adotar e tentar, de alguma maneira, não categorizar, ainda que a categorização seja necessária para um estudo mais profundo, etc. Falando sobre algumas coisas que foram ditas aqui, da coisa da primitiva, do ser atrasado, a gente tem que também levantar a questão de que muita coisa do que é dito é mentira. Porque, naquele livro do Carlos Alberto Costa e Silva, Lança e Inchada, ele vai dizer que na África já tinha descoberto o alumínio sem passar pelo cobre e a gente continua achando que a África, porque a cultura ou a ciência não é a europeia, é uma outra. E eu acho que é o que a gente tem que valorizar, e aí, como você acabou dizendo, dar ouvidos, é dar ouvidos e potencializar a ciência e a cultura do outro também. Porque, na África, aqui, aí, trazendo aqui para a América do Sul, como é primitivo os aztecas e os maias? Como eles podem ser considerados primitivos ou atrasados se, até hoje, as pessoas ainda estudam para saber como eles poderiam ser tão evoluídos? O que dirá, então, da mumificação? Então, assim, acho que a gente tem que começar a quebrar, já que somos da quebrada, essa coisa de que a antropologia ocidental tem que chegar para os índios. Não, eles têm as próprias culturas, o que a gente tem que é dar ouvidos e potencializar o que eles já têm como cultura e como ciência. Porque também é essa falácia da ciência, é uma crença na ciência, na ciência. E aí, só para finalizar, eu concordo, em parte, com o que é transitório, esse discurso de que é transitório, que é não sei o quê, que a ciência, o conhecimento é transitório, a verdade é... Ele é situado, ele é situado. Mas aí eu não lembro quem foi que disse, mas também aquela coisa, né? Se você conta o passado para permanecer no presente, para poder dominar o futuro. Eu penso nesse sentido... O pensamento ocidental dominante, sim. Sim, e aí a ciência vem com esse também pensamento. Por mais que ela se... Olha só, ela tem o direito de ela própria se colocar na situação de que eu estou procurando a verdade, mas eu sou tão capaz que eu sei que a verdade, para a gente, é transitória. Mas quando é dito, não é dito como transitório, é dito como uma verdade. Não sei. Aí eu tendo a achar que você está tendo certo preconceito generalizado contra todas as pessoas que trabalham nessa área. Eu posso te dar alguns exemplos? Mas a hegemonia... Isso é uma outra coisa muito interessante. Eu vou chegar lá, sabia? Eu vou falar sobre a hegemonia daqui a pouquinho. Eu acho que essa é uma questão muito interessante. Minha pergunta é sobre antropologia mesmo, sobre o conceito de antropologia. Você colocou a questão de... Vou anotar aqui. Antropologia trabalha em cima de pesquisa, não de especulação. Mas, assim, questionar, tentar entender, raciocinar, isso também não é tudo especular, ao mesmo tempo, para se chegar... Olha, uma coisa é você especular em cima de ideias em que você está... Ideias que você internalizou e que você tem hipóteses. outra coisa é você trabalhar a partir do convívio com determinadas pessoas, através do ouvido que você tem para aquelas pessoas. Eu acho interessante uma coisa... Eu gosto da expressão dar ouvidos. Eu não gosto da expressão dar voz, por exemplo. Porque dar voz, parece que você está fazendo um favor para outra pessoa de ouvi-la. Claro. Agora, dar ouvidos significa o seguinte, que você... Como é que o antropólogo trabalha? Ele sabe que ele tem os seus próprios valores. Eu não estou falando de todo antropólogo. Eu estou falando dos antropólogos que têm espírito crítico. O Levi-Strauss, para falar da ciência, o Levi-Strauss tem um capítulo inteiro de um livro dele chamado Pensamento Selvagem. Pensamento Selvagem, não no mau sentido, mas no bom sentido. Dizendo, falando sobre uma coisa que se chama ciência do concreto. E o que é a ciência do concreto? É a ciência que é produzida por determinadas sociedades indígenas que partem de princípios completamente diferentes da química, da física, etc. E que, no entanto, ele vai dizer... é uma ciência que parte das percepções sensoriais, por isso do concreto. É da percepção que passa pela... Por exemplo, a classificação das plantas que é feita pelos índios, a maneira como eles entendem. Eles têm toda uma ciência, inclusive médica. Como negros, como outras sociedades, eu não estou distinguindo pela cor, porque nem faria sentido de acordo com o meu... Mas as várias culturas têm as suas próprias ciências. Ele vai dizer, só hoje a ciência, a química ocidental começa a se apropriar e a se aproximar e vê que os seus resultados se aproximam de determinadas descobertas milenares feitas por outros caminhos que eram da ciência nativa dessas tribos. Então, existe uma certa humildade, sim. Lembrando que no programa Esquenta, esse final de semana, tinha uma roda de cura, no programa Esquenta. E teve no Parque Lá, já um tempo atrás, a visita de alguns pagés e algumas pessoas assim, ensinando as pessoas uma série de rituais. e ali vou chegar na hegemonia, que é o seguinte, embora que, do ponto de vista, quer dizer, o antropólogo, então, ele trabalha assim, ele trabalha tentando compreender, tentando ouvir e com uma certa clareza, ou bastante clareza, de que o resultado do conhecimento dele não foi ele quem produziu. Foi a capacidade dele estabelecer uma relação com aqueles sujeitos que ele pretende conhecer e que todo o seu conhecimento vai depender da possibilidade dessa relação produzir uma informação que seja interessante. Uma antropologia que a gente chama de pós-moderna, inclusive, está assinando duplamente os livros. Você tem o texto de quem escreveu o livro, que no final, você tem que assumir que quem escreveu aquilo tem um certo autor, mas que coloca também em destaque a fala daqueles que lhe deram depoimentos com quem ele conviveu, sem o qual aquele conhecimento não seria possível. Então, é um conhecimento produzido através de relações entre sujeitos e do convívio para que possa entender e para que possa entender o outro, o que a gente precisa fazer? O Gertz, que é um outro antropólogo, que depois vocês quiserem, eu dou todas essas relações para vocês, eles dizem assim, a gente está sempre interpretando a voz do outro, a gente nunca está conhecendo exatamente o que o outro diz, mas quando eu sei aonde eu estou situado, eu posso ter uma distância em relação à minha própria maneira de pensar quando eu ouço o que o outro fala, em vez de julgar ou avaliar o que o outro diz, eu tento simplesmente compreender dentro das minhas possibilidades. Ele dá um, eu vou dar para vocês um exemplo bem concreto, bem empírico, é o seguinte, quando eu vejo, estou no alto de um morro e eu vejo uma paisagem lá embaixo, eu vejo uma estrada fininha, eu vejo um carro que parece que anda muito devagarzinho, eu vejo um rio que parece calmo, mas eu sei que aquilo que eu estou vendo é porque eu estou no alto do morro olhando lá para baixo, que tem uma distância enorme entre eu que estou vendo e a paisagem que está lá embaixo. Se eu sei dessa distância, eu posso imaginar que se eu chegar mais perto e se eu conseguir chegar mais perto, eu vou descobrir que o carro está em outra velocidade, que aquele rio tem marolas e que as coisas não são como eu imaginava quando eu olho do meu ponto de vista. Então, se eu não sei qual é o meu ponto de vista, eu não consigo me aproximar do outro. Então, se distanciar é dizer por que eu estou achando que isso que eu estou vendo é estranho. O que é estranho para mim? Quando eu vejo o que é estranho para mim, eu tenho que pensar o que na minha sociedade é diferente. Por que eu acho que isso é estranho? Porque na minha sociedade é diferente. Então, eu começo a conhecer duas coisas melhor. Eu tenho que fazer a comparação. É impossível a gente não comparar. Você está diante de uma situação que você não conhece, você compara. E essas pessoas só usam, sei lá, roupa muito apertada. Ou essas pessoas só usam, ou só usam, ou só comem determinadas coisas estranhas. Você só acha o outro diferente de você porque você se compara com ele. não existe a figura do outro se não é comparado com a figura do eu. Mas, quando você olha para o outro com esse olhar ou com esse ouvido mais atento e mais aberto, você começa a se questionar sobre a imagem que você tem sobre si mesmo também. eu adoro exemplos metafóricos. Tem um pesquisador norte-americano chamado Anthony Seeger que trabalhou muitos anos com a sociedade dos suiá no Xingu, que são aqueles que usam batoque e que usam aqueles madeiras na orelha. Aliás, ele faz uma análise linda. Ele mostra o seguinte, que assim como nós usamos óculos porque nós privilegiamos o sentido da visão, os índios suiá usam batoque porque o sábio é aquele que sabe falar e não aquele que tem visão. Então, a fala é privilegiada, então ele enfatiza no seu corpo o sentido da fala, a capacidade da fala e a capacidade da audição. Então, o chefe é aquele que tem o grande batoque e o grande... O pajé ele é aquele que é capaz de ouvir coisas que os outros não ouvem, ouvir melhor e dizer melhor o que aquilo... o que sentido aquilo tem. Então, isso é muito interessante. Mas o Tony, ele dizia o seguinte, diz isso num livro, inclusive, que ele escreveu sobre o trabalho do antropólogo, ele diz assim, que quando a gente olha para o outro com esse olhar de ter a percepção sobre a própria diferença, é como se você entrasse num... parte de diversões naquela sala de espelhos deformantes. quando você olha a sua imagem deformada no espelho, você olha... Alguém aqui já foi no parque de diversões numa sala de espelhos deformantes? É terrível porque o pescoço cai assim, você fica enorme, você fica magrinho, a perna é comprida, um braço é... Bom, fica um monstro, né? Quando você se vê monstruoso, o que é que fica claro para você ao mesmo tempo que você diz eu não sou assim? O que fica claro para você é a forma do seu próprio corpo. então é sempre uma duplicidade, eu conheço o outro ao mesmo tempo que eu me conheço. Não sei se é assim na psicanálise, se o psicanalista se conhece melhor na medida em que vai falando com o outro. Mas para o antropólogo, a cada pesquisa que ele faz, ele se conhece melhor na medida em que ele conhece o outro. nesse ponto aí, que você perguntou se é assim com a psicanálise, tem duas coisas interessantes em relação à verdade, por exemplo. A psicanálise, o Lacan, diz assim, a verdade deve existir, a verdade toda, mas nunca vamos poder dizê-la, porque é uma questão de linguagem e não há palavras para dizer a verdade toda. Então, nós só teremos uma meia verdade. Aí, sobre o conhecimento, o conhecimento está ligado a uma totalidade. Aí, Lacan retira o conhecimento da linguagem psicanalítica e a gente adota o saber. Você sabe algo sobre aquilo, mas você jamais vai conhecer. Então, como ele tinha mais de 600 mil pessoas procurando para fazer análise para ele, ele já ia coando assim, nas lendas sobre Lacan, se alguém dizia, você veio fazer análise por quê? Para me conhecer. Aí, ele dizia, então não é possível, já não vai ficar. aquele que quer se conhecer já não vai fazer análise, porque é impossível se conhecer. É possível ter um saber sobre. Eu tive uma oportunidade de ir com um grupo de teatro de universitários negros para a Gana. E aí, quando você falou de distanciamento, me lembrei muito de chegar na África. Eu me lembro da gente sair daqui, vamos voltar para uma África, tambores, não sei o quê. E quando a gente chegou lá, o estranhamento dos africanos, africana por quê? E foi chocante para todo mundo. Foram quatro pessoas e cada um teve... E isso é engraçado, como bateu para mim, bateu para o outro diferente, porque era muito alto e era um negro pouca tinta, mais claro, e eu era assim, desse jeito, e a outra aqui... e cada um viveu coisas diferentes. Eles me chamavam de português. Ela falava, português? Português, por causa do quadril largo e para eles lá não era uma identidade de mulher ghanesa. De repente, se eu tivesse ido para Angola, talvez parecia. Eu era uma alemã, andando assim, eles olhavam, gringa. E isso foi muito chocante para a gente. Mas, mesmo assim, estamos na África, vamos na África, queremos a África, e, uma hora, aquele mundo de tambores, vai... Ai, não quero, quero mais tambor. Eu quero ir embora. Foi muito bom, a gente mergulhou, a gente viveu umas situações assim... Eu acho que me transformou toda a minha perspectiva de mulher brasileira e negra no Brasil. E coisas muito básicas que eles falavam também. Por que você acha que é africana? Mas qual é o seu nome africano? Qual é a língua africana que você fala? Que coisa que você faz que é africana? E eu não era. Eu era brasileiríssima. Então, aí, eu entendi a importância de voltar para o Brasil para uma luta afro-brasileira. E não quero voltar para a África para ser africana. Agora, acho importantíssimo ir à África. Eu sou arte-educadora e eu desejo que as crianças queiram ir à África como querem à Disneylândia. Eu acho que vai fazer mil... Não porque a gente vai voltar, mas referências de resquícios de identidade que você encontra, que você se entende como não africano, mas também com algumas coisas que fazem parte de você que você não sabe de onde. Então, assim, poder se distanciar um pouco é, assim, extremamente curativo, talvez. Sei lá, me ampliou a possibilidade de ver o mundo, de entender as coisas e de ser feliz. Mas é isso. Eu acho que essa tua... Adorei esse final e ser feliz. Porque a gente é mais feliz quando a gente descobre o quanto a gente não é tudo. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Como é que é fazer um estudo antropológico quando você não é tão distanciado assim da realidade? Porque uma coisa é ir para a África, é ir para o outro lado do mundo e estudar algo completamente exótico. Agora, quando você vai estudar uma realidade que também pertence à sua, mas que você também precisa ter uma distância, porque se você afundar, você vai junto com o problema. Uma antropologia social. Como é que a antropologia social trabalha tendo distância, mas sabendo que ela também faz parte do problema? Eu vou dar um exemplo bem dentro do tema de hoje para você. A primeira coisa é a seguinte. É a gente nunca... Isso para qualquer tipo de pesquisa, para qualquer tipo de conhecimento. Você nunca parte de uma resposta. Você sempre parte de uma pergunta. E você leva a sério aquela pergunta. E você também nunca avalia. Uma pesquisa não é para dizer se é bom ou se é mal. É para tentar encontrar uma forma de saber um pouco mais sobre aquilo que você reconhece que não sabe. Duas coisas que o Gilberto... Tem uma coisa que o Gilberto Velho, antropólogo que morreu há pouco tempo, de antropologia urbana, diz que é muito interessante. Ele diz que a gente, na nossa sociedade, a gente tem que fazer um duplo esforço de distanciamento, porque a gente acha que aquilo que nos é familiar nos é conhecido. Ele faz essa distinção entre o familiar e o conhecido. Ele vai dizer, não é, porque, por exemplo, eu sei aquilo que me é necessário para o meu cotidiano. Eu sei, por exemplo, que se um guarda de trânsito faz assim, eu estou dirigindo um carro, o guarda de trânsito apita e tal e diz para eu parar, melhor eu parar, porque, senão, ele vai montar meu carro. Eu sei reconhecer um guarda de trânsito porque eu sei o uniforme que ele usa e eu sei o que pode acontecer com a minha carteira ou ele atira. Exatamente. Então, isso é familiar para quem mora lá. Isso é familiar para mim, por exemplo, se eu estiver andando nesses lugares, eu também vou ter o mesmo medo. Mas isso é familiar. Mas o que é que eu sei sobre guarda de trânsito? Nada. Nada. Eu não sei como é que ele chega lá, eu não sei o que ele pensa, eu não sei. Eu não sei nada sobre o comportamento dele nem nada sobre ele como sujeito social. Não estou falando como indivíduo, como sujeito social. Então, ele me é tão desconhecido quanto outras como uma tribo. Porque, na verdade, embora que eu saiba reconhecê-lo como guarda de trânsito, uma coisa menos polêmica. O que é que eu sei sobre um vendedor de banca de jornal? Nada. Sei que uma boa parte, talvez, seja de origem italiana, não sei das quantas, tem uma língua lá própria que eles falam, dos imigrantes. Mas, se eu não fizer uma pesquisa sobre eles, eu não sei como é que é o acordo, como é que a questão de ter aquele ponto, como é que é a relação deles com os clientes, se é diferente ser de banca de jornal na zona norte, na zona sul, em outro estado do Brasil. Não sei. Não sei como é que são essas relações, como é que é essa posição, só para terminar. Então, isso é uma primeira coisa. O exemplo que eu vou dar para você, então, a gente parte sempre de que parece que eu conheço, mas eu não conheço. Eu tenho que me aproximar e ouvir, porque o conhecimento do familiar é um conhecimento externo. O conhecimento que se busca é um conhecimento de ouvido aberto, é ele quem tem que me passar o acesso a esse conhecimento. Eu, de fora, não tenho esse conhecimento. Eu vou só dar um exemplo, só para terminar, do que que quer dizer isso. O mesmo Gertz dá um exemplo muito interessante. Ele diz que o que o antropólogo faz é fazer uma descrição densa das culturas, do comportamento dos sujeitos, dos indivíduos em algumas culturas. E ele vai comparar, ele vai dizer o que é uma descrição densa, dizendo o que não é uma descrição densa. Por exemplo, eu estou sentada numa praça qualquer e tem um cara, rapaz, uma moça, ela é sentada num banco daquela praça que está piscando o olho direito. De vez em quando ela pisca o olho direito. Se eu fizer uma descrição rasa, não densa, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso dizer que tem uma pessoa piscando o olho direito, que não quer dizer nada sobre sentido, ou eu posso atribuir os meios sentidos. Ah, está me paquerando. Está dando mole. Ou está dando mole para a pessoa que está lá do outro lado. Entrou um cisco, deixa eu levar um colírio, mas são os meios sentidos. Isso não é uma descrição densa. Isso é uma descrição superficial, não é antropológica. O que é uma descrição densa? É eu tentar descobrir dele e a partir dele, por que ele está piscando aquele olho. Ele pode estar treinando para fazer uma peça de teatro, só posso piscar ele sem olho, então ele está ensaiando, piscar o olho. Ele pode estar sendo conivente com alguém, ele pode ter um tique nervoso, pode ser uma série de coisas. Eu jamais vou saber isso se eu não me aproximar e ouvi-lo. Nunca. Ou conviver com aquela pessoa de alguma forma, que é uma outra forma de ouvir. Ouvir não quer dizer que o outro vai falar com palavras, quer dizer também que ele vai transmitir. Então, o que o antropólogo faz ao tentar se aproximar do outro é tentar construir uma descrição densa. Isso você pode fazer próximo ou pode fazer distante, porque o nosso familiar não é conhecido. Nem a nossa família, nem a nossa organização familiar, quando a gente se distancia, a gente sabe exatamente como é que aquelas relações se estabelecem, por que do ponto de vista dos sujeitos que estão envolvidos naquelas relações. Então, é isso. Eu vou passar a pergunta para lá, mas eu queria dar um último exemplo sobre discutir como é que a questão da cultura pode ser objeto de estudo antropológico no sentido do senso comum e das teorias. Estou aqui. Bom, não é exatamente uma pergunta, mas uma experiência bem parecida com o que ela sofreu. Na época, a gente foi com um grupo de estudantes para a África do Sul e a gente perambulando pelas ruas, sempre muito desertos na cidade do Cabo, a gente começou a ver algumas coisas esquisitas, não tem ninguém, talvez a cultura local de andar mais de carro, alguma coisa assim, mas algumas ruas fechavam, e aí fechavam com placas e umas grades e tudo, e tinham umas placas bem opressoras, assim, vermelhas, de arma de responsa, resposta armada, e seguranças, olhando bem feio, assim, até aí morreu neves, a gente não conhecia nada da cidade, fomos descobrindo, mas era um tipo um sinal de alerta, e cadê o povo dessa cidade que não anda na rua, e cadê o povo dessa cidade que não anda na rua, né? Belo dia, a gente descobriu perto do hotel uma feirinha de artesanatos, aquelas famosas máscaras e estatuetas africanas que tem de ébano, aí, pô, vamos lá, fazer o nosso shopping center africano, aí, muito malandro, né, do Rio, fazer aquela xipa, né, eu dou um rolé aqui, quando chegar no preço bom, eu pego e compro um montão, mas, aí, cada vendedor que eu passava, eu falava, depois eu volto aí, então, para negociar contigo, mas, no meio do caminho, eu cansei, né, e comprei, e, nisso, virou o horário das cinco horas da tarde, quando eu vi, estava um mundo de preto, assim, volta, circulando, e aquele monte de vendedor que eu tinha deixado para trás em cima de mim, eu, ai, meu Deus, a opressão, daquelas, assim, tipo, racismo, meu, falei, um monte de crioulo, isso que veio na minha cabeça, aí, no outro dia, eu estava na empreitória, na cidade, né, universitária que tem lá, que é uma grande faculdade, e, aí, pô, ninguém na tal da faculdade, daqui a pouco eu entro no elevador, entra um monte de cara branco, de 2 metros de altura, todo louro, eu falei, gente, que horror, então, foi assim, dois momentos, assim, que eu achei muito desconcertantes, né, dentro dessa, eu e eles, né, porque tinha uma coisa de cor, uma coisa racial envolvida, tinha uma coisa, realmente, de medo da minha parte, né, medo estava envolvido nisso, mas, o encontro com o outro é muito assustador, sempre, a gente tem que vencer a angústia do medo, quando a gente se encontra com coisas que são diferentes, e que a gente não sabe como lidar com elas, O antropólogo, ele faz análise, assim, parece uma pergunta besta, mas é porque, desculpa, não, sim, porque, se você não se conhecer, como você não vai interferir com aquilo que você não controla, não domina? Então, acho que você teria que se conhecer bem, né? Mas, olha, ele não faz, é uma outra forma de se conhecer, se conhecer, e ela, segundo a Numa, a gente nunca se conhece, é uma outra forma de saber, a gente, eu acho que tem uma coisa, que é você conhecer os seus mecanismos psíquicos, não é? E outra coisa, é você conhecer os valores que você internalizou da sua própria sociedade. Isso não se funde, não, esses dois com você, porque é você que vai ser o autor. Olha, você está dizendo uma coisa muito interessante, hoje você tem um discurso e uma interdisciplinaridade, entre psicanálise e antropologia e outras ciências sociais. Claro que você tem, mas existe uma diferença, né? Porque os mecanismos psíquicos, eles são determinados por uma lógica que eu não conheço, que a Numa conhece melhor que eu, o que eu conheço, eu acho que você não precisa fazer análise, análise, psicanálise, para você fazer antropologia, você precisa é ter, isso que eu acho que, eu falei a palavra, é uma certa situação de humildade, para poder se distanciar das suas próprias verdades, que não são as suas, mas são as verdades que, do grupo, e que você adquiriu ao longo da sua vida, porque pelo fato do homem ser um ser simbólico, nós somos os seres mais incompletos da espécie viva. A gente nasce, nós dependemos do outro para sermos humanos, do outro que eu estou falando, não é do outro, do diferente, não. É do coletivo, porque a gente aprende a falar, a gente aprende a comer, a gente aprende a ser gente, tal como a gente entende, na relação com os outros, a gente não sabe nada, você abandona um neném, não é? Você pode dar alimento para ele, mas ele, ele não vai se tornar um ser da linguagem. O ser humano, o ser humano, dotado da sua cara, eu não estou falando da linguagem, porque você pode ser mudo, você pode ser todas as coisas, mas alguma forma de linguagem que permita que você se insira no universo de convívio, de comunicação. O ser humano, pleno, é um ser que consegue se comunicar com os seus semelhantes, e para você se comunicar, você tem que ter códigos comuns, e para ter códigos comuns, você precisa aprendê-los, e a gente não nasce com eles impressos no nosso cérebro, por isso que nós somos diversos em cada cultura, porque todas as outras espécies, elas nascem com a sua determinação de códigos na sua constituição físico-biológica. Ela está nos neurônios, no cérebro, naquilo que comanda o comportamento das outras espécies, está na sua natureza biológica, e eles não são capazes de se transformar, mas nós temos uma incompletude, que na verdade é a nossa completude, nós não temos os nossos códigos previstos, então nós só nos completamos pelas relações que nós estabelecemos com os outros seres humanos, nós dependemos cabalmente de outros seres humanos, aquela história do menino lobo, do Tarzan, na verdade o que eles aprendem nas lendas, não são símbolos, não são sinais, são símbolos, porque eles aprendem com animais, se tivessem com humanos, aprenderiam com humanos, é a única maneira deles se comunicarem é aprendendo, eles não falam, a gente não fala língua nenhuma se a gente não aprender uma língua, o que nos dá uma grande vantagem, a gente pode aprender outras línguas, porque nós temos um dispositivo de aprendizado, que é esse dispositivo de produção simbólica, a gente pode aprender, então a gente, qual é o ideal da antropologia? É que a gente possa abrir esse universo simbólico que a gente domina, e que a gente possa aprender outros códigos, que a gente possa aprender outras ciências, que a gente possa aprender outras formas de entendimento, é meio messiânico, confesso, é meio assim, mas deixa só eu acabar uma coisa que eu acho que é importante, e eu queria falar sobre isso, antes de terminar o meu tempo, depois a gente pode ficar mais um pouquinho. Eu posso, por exemplo, eu falei aqui sobre o conceito antropológico de cultura, mas o conceito antropológico de cultura não é a maneira como o termo cultura circula no discurso das sociedades, no discurso comum das sociedades. Eu não gosto de falar senso comum porque parece que eu estou desprezando. Então, no discurso do cotidiano, a gente usa a cultura de outra maneira. Como é que a gente usa a cultura? Vocês são produtores culturais, não é isso? Tem cultura maior. A gente hierarquiza? Não. Para a antropologia não tem cultura maior e cultura menor. Por que tem para a antropologia? Eu vou sentar na mesa, se vocês me permitem. Eu fico muito aflita por ficar sentada em cadeira. Eu nunca dou aula sentada em cadeira. Eu vou sentar na mesa, que é onde eu me sinto confortável. Vai virar a mesa? Não, eu não estou tão pesada. Não vai virar a mesa. Não vai virar. Não vai virar porque eu não quero. Não vai virar. Pronto. Se virar, eu caio em pé. Eu vou falar daqui, tá bom? Então, deixa eu falar. É o seguinte, o que a antropologia faz e pode fazer e deve fazer, por exemplo, e pode ser objeto de uma análise antropológica, não psicanalítica, é qual é o sentido do termo cultura nesse discurso cotidiano e vamos pensar especificamente em Brasil. Como é que no Brasil se entende a palavra cultura? Robert da Mata tem aquele textinho, não sei se vocês chegaram a ver o textinho que eu deixei como referência teórica. O Robert da Mata faz exatamente essa diferença entre a cultura no sentido antropológico e a cultura no sentido do senso comum. E aí, o que o antropólogo faz? Busca, não é saber se é bom ou mal, mas quais os significados do termo cultura no senso comum. Primeiro, não é alguma coisa que todo mundo tem, porque a gente pergunta assim, você tem cultura, você não tem cultura? Esse é até o título do livro dele. Depois a gente tem gente que é muito culta e gente que é pouco culta. Então, é uma coisa quantificável. Terceiro, é uma coisa que você pode adquirir. Você vai para determinados meios, você visita um museu, você lê determinados livros, você ouve determinados sons musicais, para você adquirir cultura. Quem é que adquire cultura? O indivíduo. Então, o indivíduo pode ter ou não ter cultura, ele pode adquirir cultura em maior ou menor quantidade, portanto, a cultura é um bem. É um bem. É alguma coisa que você adquire. Você pode adquirir de graça ou você pode adquirir pagando. Se você tiver que pagar uma universidade, se você tiver que pagar um curso, se você tiver que comprar um livro e ler, é claro, tem que ler o livro, não basta ter o livro, embora que tinha uma piada durante um tempo que no Brasil, Elô sabe muito bem disso, que o intelectual era aquele que andava com o livro de um autor francês debaixo do braço. Não sei se alguma vez eles leram, mas era a imagem de quem tem, tem, possui, a ideia de possuir cultura. Então, na nossa sociedade, isso é uma análise antropológica. A ideia de cultura tem significados muito específicos. E mais, tem essa história de que algumas coisas são cultura, outras coisas não são cultura. o Ministério da Cultura não cuida de tudo. A ligação entre cultura e arte, cultura e literatura, e toda literatura é cultura, eu sempre faço essa brincadeira, às vezes, assim, todo mundo pode entrar, todo autor de livro poderia entrar para a Academia Brasileira de Letras, depende do livro que ele escrever. Nem toda literatura é cultura, nem toda literatura merece uma consagração do chamado C maiúsculo. então nem tudo é cultura. O saber do sapateiro é cultura? Não, não é cultura. Ele não pode pedir, ele entrar no edital do Ministério da Cultura para abrir uma sapataria. Mas mesmo no campo das expressões que a gente define como culturais, música, literatura, o que a Heloísa chama de segundo caderno, a cultura do segundo caderno, a cultura de quem faz um evento cultural e a gente sabe que é teatro, música, cinema, essa forma de expressão cultural que a gente costuma denominar como cultura que é agraciada pelos editais e pelos patrocínios ou não é, mas que, enfim, vai para os palcos do teatro, aquilo que tem uma certa aura consagrada. Esse conteúdo do que é a cultura que a gente classifica cultura de massa, cultura de elite, olha a hierarquia aí, cultura de massa, cultura de elite, cultura popular, cultura popular autêntica, cultura popular não autêntica, cultura de periferia, a gente tem uma série de classificações que valorizam cultura de diferente maneira. Mas o que a gente percebe? Nada disso é conceito. Tudo isso é noção, tudo isso é forma de falar do cotidiano que expressa o quê? Expressa uma disputa de poder e uma disputa de legitimidade entre diferentes formas de expressão cultural. Vou dar o exemplo bem próximo. Por exemplo, o funk, que durante muito tempo era considerado como uma coisa sem nenhuma importância, sem nenhuma importância, pior que sem nenhuma importância, como uma má cultura, como uma coisa ruim, quando não uma coisa do mal, uma coisa que faz barulho, que não tem valor nenhum, não tem valor musical, não tem valor de ler, com determinadas mudanças acontecidas na sociedade e determinadas disputas que se deram entre funkeiros com as suas relações sociais, com as suas discussões, enfim, mudanças que aconteceram nas hierarquias sociais lá fora, hoje, você tem um edital para o funk. tem, 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 secretaria de cultura, então, gente, é secretaria de cultura, tem um edital, e está se discutindo, cadê o outro? Cadê o outro? Monopólio. Monopólio da sala. Monopólio da sala. Boa tarde. Porque, assim, ela estava falando da questão do funk. O funk, para muitos, e para a maioria da sociedade, a gente olha assim, ah, é um movimento social que começou numa periferia, então, eu não posso enxergá-lo como cultura. Mas cultura é muito complexo. Você não pode definir cultura com uma pequena palavra. A cultura também pode ser hábitos que são passados para aquele indivíduo. E a questão do funk, o funk é uma questão, assim, social. Ele relata a vida daquela sociedade que viviam nas favelas cariocas. Então, muitas das vezes, essas garotas, garotos, estão expressando o que o Estado não levou às necessidades. Então, esse edital, eu achei interessante, do funk, que a Adriana Hatz, também, com outros, reconhece o funk como ato cultural, deu polêmica com muitas pessoas do Rio de Janeiro que estavam achando que ela era uma mulher louca. Mas ela falou interessante, não sou louca, ela falou isso. Porque todo mundo fala que o samba é cultura, que também nasceu numa periferia. Por que que um pode acontecer o mesmo com o funk? E também eu tenho uma visão interessante de cultura, gente. Nós temos uma coisa muito presa a nós, como seres humanos, que não existe cultura a gente pensa assim, existe cultura certa e cultura errada, mas, ao meu ver, cultura, tudo também pode ser. O indivíduo pode adquirir e ele já nasce com uma cultura. Porque nós, quando somos criados pelos nossos pais, os nossos pais nos amostram, na visão deles, o que é o certo e o que é o errado. Agora, cabe nós, a indivíduos, adquirir isso ou não. Então, como pode-se falar, cada ciência tem uma visão. a sociologia vai ter uma visão de cultura, a filosofia vai ter uma visão de cultura, a antropologia vai ter uma visão e por aí vai tantas outras. A arqueologia, então, quer dizer, cultura realmente é um complexo. Ela é um complexo que é uma ciência que interliga outras ciências. De dentro dela, você pode encontrar a ideologia, a alienação, a psicanálise. não dá para a gente botar a cultura como uma única definição. Ela é um ser mítico. Mas, para a antropologia, a cultura é exatamente o conjunto de formas de expressão das sociedades e a maneira como os indivíduos as entendem. as entendem. nesse sentido, eu acho que a gente pode pensar, sim, que todo mundo, eu acho que essa talvez fosse a diferença para essa outra visão em que a cultura é isso, é aquilo, qualifica a cultura, são valorizações, são adjetivos colocados ao lado da cultura, é que, primeiro, todo mundo tem cultura porque não existe sociedade sem cultura como não existe sociedade sem cultura. sem comunicação. Ela tem diversas expressões, mas, no contexto das sociedades, no contexto do encontro da diversidade, você tem, e como eu estava dizendo aqui o tempo inteiro, a dificuldade da relação com o outro é sempre presente, ela está sempre presente, a relação com o outro é sempre presente e a tendência a valorizar aquilo que é legitimado socialmente e desvalorizar outras coisas. Ela também é uma das características, pelo menos, da nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente diversificada e hierárquica. hierárquica. Então, você pode perceber na sociedade uma disputa permanente, aí eu vou voltar para a palavrinha que a Numa queria lá, que é uma questão de hegemonia. Aquilo que é considerado cultura no sentido do segundo caderno, não no sentido antropológico, na verdade, é um objeto de estudo e nos ajuda muito quando a gente pensa quais os sentidos que a cultura adquire no discurso da nossa sociedade, nos ajuda muito, é uma entrada estratégica para a gente pensar as hierarquias sociais. Existe uma relação entre as hierarquias sociais, os grupos que são considerados hierarquicamente superiores e a cultura produzida que é considerada hierarquicamente superior também. Mas não é economicamente superior, não, gente. porque a pergunta que o antropólogo se faz, lista dessa cultura do senso comum, quem é que diz, quem é que tem a palavra legitimada para dizer isso é cultura, aquilo não é cultura, isso é bom, isso é ruim, isso é lixo, aquilo ali vai para a galeria. Quem é que diz? Quem é que diz? Deveria ser o próprio, não é? A pessoa. não nesse mercado, porque, por exemplo, o jurador, sim, claro, ele faz parte de uma elite intelectual, não é elite econômica que diz não, é elite intelectual, academia, e ainda é, e ainda é, isso aí é uma coisa para vocês discutirem, isso forma o mercado de arte, isso forma o mercado de literatura, isso forma o mercado de música, isso forma os mercados... talvez seja melhor se eu terminar, mas, só para exemplificar essa coisa de casta, essa casta fez um curso lá, a gente ganhou esses editais aí, e teve um curso lá de agente cultural popular, e a gente, o projeto final era um festival chamado Fala Favela, e a gente fez um grande evento na UF, e no espaço a gente colocou um grafite com a imagem da favela escrito Favela é cultura, ficou muito tempo tampado isso lá na UF por entulho, e semana passada ou duas semanas atrás retiraram o entulho e o grafite apareceu, e tem gente, alunos da UF e professores que passam lá e quando vê escrito Favela é cultura dizem, reclamam e dizem que é absurdo dizer que Favela é cultura, talvez a implicância com o funk não seja com o funk, seja com a favela, uma punça em torno da academia tem esse olhar extremamente cruel, né, eu chamo de cruel, né, porque que é excludente, né, que ele acaba não olhando, e nós, produtores culturais, eu me incluo nisso também, apesar de ser autoprodutor, ser músico, nós, produtores culturais, temos um péssimo hábito de falar assim, quando vai fazer uma apresentação na comunidade, ou fazer qualquer evento cultural na comunidade, o cara fala assim, hoje eu vou levar cultura na comunidade tal, então, nós, produtores culturais, e muitas vezes, quem fala isso, é o próprio produtor cultural, que nasceu numa comunidade, que reafirma esse discurso, né, do cara, do acadêmico, do cara que fez produção cultural na UF, ou em qualquer outro lugar, eu cito a UF por estar aqui, né, eu acho que talvez, né, nós, da academia, eu acho que a gente está, pelo menos, alguma parte da academia, está fazendo esse esforço monumental, né, que é um esforço de todos os dias, eu diria, de todos os dias, assim como ele contou, que chegou lá e disse, ah, um monte de crioulo, ah, um monte de brancão, louro, a gente está permanentemente tendo que parar e dizer, peraí, 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 foi mesmo que eu estou pensando, né, e tentar um pouco, ter um senso crítico, acho que isso que você falou é fundamental, porque a questão da pessoa ter um senso crítico em relação àquilo que internaliza, porque nós, a coisa mais fácil de internalizar são os preconceitos, porque são preconceitos que nos rodeiam, né, a gente ouve discurso, a gente lê, a gente lê, e o discurso está na leitura, na leitura de mídia, na leitura de, não só na leitura de mídia, na literatura, está em vários lugares, né, a gente é rodeado de um, de uma sociedade que se constitui produzindo diferenças, e diferenças muitas vezes excludentes. Então, esse esforço de fazer uma autocrítica permanente, você estava falando na questão dos produtores culturais que às vezes internalizam o próprio preconceito, eu acho que isso é fundamental, isso é fundamental, inclusive perceber que a ideia de cultura, ela é sempre objeto de uma disputa. Quem é que se afirma e que está se afirmando e como é que consegue se afirmar e quais são os caminhos para essa afirmação? Quais são as estratégias para a afirmação de uma determinada expressão como legítima, né, como, é, tão legítima quanto, pelo menos, as várias outras, né. Então, eu acho que essa, essa, essa clareza, né, de que, quando a gente fala de cultura, desse ponto de vista em que nós estamos vivendo aqui, não estou falando mais do ponto de vista antropológico, a gente está falando com uma categoria cujos sentidos são políticos, quem tinha falado aqui de político, quem define a questão é política, é uma questão política, a definição de cultura no discurso do cotidiano, no discurso midiático e em todos os outros cursos, das instituições, da academia, é uma questão política, aquilo, né, quem tem o direito de definir o que é cultura e o que não é cultura é uma questão política, é uma questão de poder. não é? Então, será que a antropologia não está ligada um pouco à política? Também. Olha, eu gosto de pensar que está do lado que tenta o diálogo, a política do diálogo, mas esse é o meu ponto de vista e o ponto de vista de antropólogos com os quais eu me sinto próxima e em sintonia, vamos falar a palavra sintonia. Uma antropologia com a qual eu sintonizo é a antropologia que acha que se existe um sentido para a existência do saber antropológico, não vou mais usar a palavra conhecimento depois do que a Numa falou, é a busca do diálogo. O curador determina o curador Não existe esse diálogo entre a norma culta e a dita cuja chamada arte popular. Não existe. Não sei se não existe. Eu acho que hoje existe mais do que já existiu. Bem mais. Bem mais. Existe a norma culta. Sabe qual eu acho que é o problema da norma culta? É um pouco aquilo que ele ali estava falando. É o fato que as outras manifestações, na verdade, elas estão ainda legitimadas pela norma culta. O curador, o acadêmico, determinando ou não, escolhendo ou não, paralelamente, sempre aconteceu e vai acontecer. Haja vista que nas periferias rola muita música e movimenta-se muito dinheiro e é econômico, sim, é político e é social. Claro que a gente aqui serve apenas para burilar, para até falar o que a gente sabe, melhorar um pouco, mas colocar mais as ideias para fluir mais, mas é sempre assim. E o que que, graças a Deus, o que que depende a mudança nessas hierarquias? Depende de uma determinada atitude dos sujeitos que estão produzindo isso e de dizer é isso, vejam, vejam, vejam. eu acredito que essa coisa, sexta-feira passada eu participei de um lançamento de um guia cultural das favelas, não sei se é alguém que soube observatório de favelas, pelos solos culturais que eu faço parte, fiz, agora acabou. e isso diz à comunidade, diz a todos, à sociedade, que estamos ali e vamos quebrar e quem faz, quem vai botar no guia não somos mais nós, é colaborativo. Então, a pessoa que dá aula de percussão, ela se acha que aquilo é cultura, então, ela vai se auto, vai se autoclassificar. Então, isso eu acho muito importante de falar que existe sim e está sendo feito e está lá o site, entendeu? Estamos quebrando sim essa dita cultura, o que tem na comunidade e a cultura, esse monopólio que estava na mão, está ainda hoje, na mão das pessoas que se discutam e agora está ali no site um mapa totalmente colaborativo. E por que eles estão aqui, não é, gente? Vamos pensar. É verdade. Vocês estão aqui. Alguma coisa está mudando. Alguém me perguntou e o Brasil aconteceu? A gente está... São vocês que fazem acontecer. O Brasil não acontece, o Brasil não é uma pessoa. O Brasil, ele é aquilo que se faz com ele, não é isso? Gente, eu tenho que terminar, é isso? Muito obrigada. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto